Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aí como fazer desenhos florais. Eu gosto muito de fazer desenhos florais no meu bolo de diurno, porque eles conseguem decorar bem o meu bolo de diurno e são simples, são fáceis de fazer. Então nesse vídeo eu espero ajudar vocês aí a se inspirarem e fazer os seus próprios desenhos. Lembrando que se você não me segue no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aí linkado para vocês, eu vou compartilhar esse desenho também lá e cada vocês queiram fazer, podem me marcar que aí eu compartilho esses desenhos nos próximos vídeos, tá bom? Então eu usei Nankin para fazer esses desenhos e eu começo sempre fazendo pela parte do ramal, da folha ou da flor e aí eu vou colocando nesses ramalhetes as folhas. Nesse primeiro caso eu preenchi as folhas de preto e aí eu fiz uma decoração ao redor com as sementes douradas. No próximo desenho eu simplesmente puxei os ramalhetes e fiz pequenas flores nos cantinhos de cada ramalhete e aí eu preenchi a pontinha de cada um, então é como se tivesse saindo de dentro realmente do ramalhete essa florzinha. No próximo eu fiz no estilo mais de folha e aí a ideia foi preencher essas folhas, então eu preencho elas como se fosse a sombra da folha e aí dá esse efeito meio sombreado para a folha que fica bem bacana e bem simples de ser feito. No próximo eu vou preencher a parte todas as folhas de preto também e aí de vez em quando eu gosto de colocar a parte das sementes. Nesse caso eu utilizei a caneta dourada para fazer esse detalhe das sementes. As sementes são só pontinhos que você vai colocando para preencher ao redor do ramalhete. No próximo eu preenchi também as folhas, só que dessa vez eu coloquei mais ramalhetes, então você tem uma folha mais decorada por causa dos ramalhetes e aí eu também coloquei alguns detalhes das sementes, só que dessa vez eu coloquei com pontinhos pretos mesmo com prabalanquim. Na próxima é uma bem simples, eu preenchi a parte de dentro das folhas com o preto e com o dourado e também coloquei as sementes saindo das folhas. Eu sempre jogo entre as sementes e as folhas porque eu acho que dá um efeito bem bacana. No próximo eu coloquei também o ramalhete saindo bastante folha, dessa vez foi um ramalhete de folhas e também coloquei as sementezinhas saindo para preencher mais esse desenho. No próximo eu coloquei dois ramalhetes e coloquei as folhas preenchidas, mas dessa vez eu não preenchi elas completamente, eu fui preenchendo os cantos internos e externos, então você tem esse efeito meio de iluminação dentro da folha. E aí eu fiz a folha clássica que é só no formato de folhas saindo de dentro, né, os galhinhos de dentro da folha. No próximo eu coloquei o ramalhete com folhas mais esticadas e mais alongadas e também coloquei essa parte aí das sementes ao redor tanto dos ramais quanto das folhas. Nesse exemplo aí eu também fiz com folhas só um ramalhete, só que nesse caso eu preenchi metade das folhas de preto, então deu um efeito bem bacana, como se fosse um efeito de luz e sombra. No próximo eu coloquei as folhas no formato mais circular, preenchi a partezinha de dentro aí de onde elas saem e também coloquei as sementes com pontinhos. O próximo é bem fácil, você faz as folhas e vai fazendo os círculos para dentro que vão formando a parte interna das folhas. No próximo eu fiz um desenho de flores e também coloquei a partezinha das sementes saindo de dentro, intercalando sempre entre as sementes e as flores. E para finalizar eu fiz o que eu mais gosto, que é o mais fácil, que simplesmente são folhas saindo de um ramalhete e eu preencho elas de preto. Essa aí acho que é a que eu mais uso na Bullet Journal, essa última aí porque ela é muito fácil de ser feita. Bem gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que eu faço, como que funciona e não esqueça de dar um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo e se inscrevam no canal porque eu sempre coloco tutoriais de desenho aqui de Bullet Journal e me sigam no Instagram e postam no Instagram qualquer um desses desenhos que aí me marquem no Instagram que aí eu posso compartilhar nos próximos vídeos, tá bom? É isso, eu fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!